Obrigatório em aviões e aeroportos do Brasil a partir de sexta-feira. Muitos já questionam. Os autos sagaz com detalhes agora. Oi, sagaz. Polito, foi uma decisão tomada pela Anvisa ontem à noite, diante do aumento expressivo de casos da Covid nas últimas semanas em todo o país. Essa determinação foi decidida durante uma reunião com representantes de órgãos da saúde e médicos especialistas. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária retomou a obrigatoriedade do uso de máscaras em aviões e aeroportos com o argumento de que é para reduzir o risco de contágio da Covid-19 e essa medida passa a valer, então, a partir da próxima sexta-feira. Além disso, a Anvisa também aprovou o uso temporário e emergencial de duas doses de vacinas que serão aplicadas como reforço na população com mais de 12 anos. Então é isso. Voltando a usar máscaras em aeroportos e aviões a partir desta sexta-feira em todo o país, Polito. Obrigado aos autos sagaz com informações ao vivo.